Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, Nunca vi amor tão grande assim, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele se importa com você, Ele se importa com você. Obrigado.